A primeira opção é João Paulo do Atlético. Sem ângulo, encobriu o goleiro Thiago Volpe do São Paulo e fez essa pintura para o dragão. Na Série D, Keliton, do Uberlândia, mandou essa bomba nessa cobrança de falta. Giamotta, jogador do Santos, fez esse golaço no jogo contra o Ceará. O Jean Patrick, do CRB, mandou essa bomba. Gol da vitória contra o Cruzeiro. O Wesley do Palmeiras recebeu a bola em velocidade. Deixou o zagueiro no chão. Deu um corte no outro e mandou para o fundo da rede. Uma pintura. E agora, qual foi o gol mais bonito do final de semana? Você decide!